Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One com novidade para vocês. É o Itaú agora dando um salto aí no ranking dos melhores cartões do país chegando o novo cartão The One de metal do Itaú Personalité. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como todos sabem, nós publicamos no nosso blog a matéria referente à novidade do Personalité The One no final de semana o Itaú liberou acessos para convidados junto ao cartão supremo do banco o maior cartão do Itaú Personalité e Personalité The One. Esse cartão aqui nós trouxemos em primeira mão para o grupo do WhatsApp, nossos membros Blacks e também para os membros iniciantes plenos Amo Alta Renda e Sou Black Card Luxo que nós trouxemos para vocês e na nossa live exclusiva fizemos a postagem deste cartão o Itaú Personalité The One. O cartão foi lançado com acessos ilimitados para o titular, os adicionais e nenhum convidado. O cartão podia ser emitido 5 cartões adicionais grátis, porém não podia levar nenhum convidado gratuitamente, teria que pagar os acessos do convidado. A mesma coisa que estivesse viajando, por exemplo, você e um amigo e você quisesse que o seu amigo entrasse com você na sala VIP, ele não podia ou se podia você desembolsava 32 dólares para poder entrar. Não sei se vocês se lembram, eu estive numa reunião onde fui convidado juntamente com alguns jornalistas para participar de uma coletiva e naquele momento eu falei diretamente com o representante, o gerente geral da área que criou o cartão The One e sua equipe. Juntamente com a imprensa do banco, nós ficamos duas horas conversando e eu fui passando para ele tudo o que eu achava do The One e o que podia melhorar para o cartão The One. Uma das minhas sugestões foi liberar acesso para convidados e agora chegou o momento de trazer para vocês. O cartão Itaú Personality The One é ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano no cartão. Ou seja, você pode levar até 12 convidados com você sem pagar nada. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês justamente para que você entenda o que eu estou falando neste momento que acontece com o ranking dos cartões. Mas veja, o The One, ele agora é ilimitado para o titular, para os adicionais e 12 convidados por ano. O Santander Unlimited, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e 7 convidados por ano. Ou seja, em termos de sala VIP, o The One ganharia em termos de quantidade para com o Santander Unlimited, Black. Estou comparando apenas Black com Black, que praticamente tem os mesmos benefícios. E aí, quando eu vou em comparar a pontuação do cartão, 3 pontos nacional contra 2.6 do Limited. Ou seja, o The One ganharia também. Quando eu falo em compras internacionais, o Limited é 3 pontos. O The One é 3,5, ou seja, o The One ganharia também. No quesito benefícios, Mastercard Black e assistências, junto aos benefícios implantados a um cartão Black, o The One ganharia contra o Limited, que só tem os benefícios do Mastercard Black e não tem um plus a mais por ser um cartão Limited. Já o The One tem o Master Assist, tem serviços de hotéis, upgrade de hotéis, quando você adquire com este cartão. Ou seja, o The One ganharia também. No quesito anuidade, se os dois conseguirem a isenção, eles empatariam. No entanto, o The One tem 4 mil de anuidade contra 1.260 do Limited. Ou seja, em termos de anuidade, o The One perderia para o Limited. No entanto, se você entrar em minhas vantagens do Itaú Personalité e você isentar a anuidade, então ele seria melhor que o Limited, que te obriga a gastar todo mês 20 mil reais para poder ficar livre da anuidade. Então, caso você esteja no nível 5, ele também teria uma grande vantagem contra o Limited. O cartão é exclusivo, porque ele é feito de metal, então ele ficou com esse design muito bonito, show de bola que o Itaú preparou para com os seus clientes do The One. Para contratar esse cartão, tem algumas regras. São três níveis que eu falo para ter esse cartão. A primeira opção seria 35 mil de renda e ter um limite pré-aprovado de 60 mil reais para contratar através de upgrade do seu cartão. A segunda opção seria você ter investimentos a partir de 5 milhões para ter o cartão The One. E a terceira opção seria você bater a meta do nível 5 junto ao Minhas Vantagens do Personalité e também adquirir o seu cartão The One. Para ficar livre da anuidade, você teria duas formas. Ou gastando 60 mil por mês, isentando então a anuidade do cartão, ou através do nível 5, dos Minhas Vantagens do Itaú Personalité, na qual você ficaria livre da anuidade deste cartão também. Os pontos do cartão The One nunca expiram e vão direto para o programa IUP, onde você pode transferir os pontos para os seus parceiros junto ao IUP do Itaú Personalité. O cartão tem benefícios como descontos e vinhos, além também de ter aí desconto no Minhas Vantagens em várias opções, como cinema, teatros e estacionamentos, além de participar do Clube Médio, hotéis e resorts com esse cartão também. O cartão está nas principais carteiras digitais do país, como Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay e PayPal. Como ele é um cartão emitido pela Mastercard Black, ele carrega os benefícios principais da bandeira Mastercard Black como Master Assist Black, inconveniência de viagem, proteção de bagagem, seguro para aluguel de veículos, compra protegida, garantia estendida original, Mastercard surpreenda, surpreenda em restaurantes. Esses são alguns dos benefícios junto à bandeira Mastercard Black do seu Mastercard Black The One. Ele deu uma subida no ranking ou não deu? Pois é, neste momento, pela nossa classificação dos rankings dos melhores cartões, neste momento nós temos em primeiro lugar o Ducks em primeiro lugar, o Ducks Eurobike em segundo lugar. Temos também, junto à classificação, o Aeterno do Bradesco. E agora aparece em quarto lugar o Itaú Personalité The One contra o Santander, o Limited, em quinto lugar. Pois é, o Santander pegava a quarta posição, começa a pegar agora a quinta posição. É, meus amigos, Santander deixando o Itaú dar um pulo aí para frente. Que coisa, né? Desse mundo dos cartões, nada está garantido. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Jancarlos Carneiro, um grande abraço! Edmilson Nascimento, um grande abraço! Adilson Ozanique, um grande abraço! Giovanni Moreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! 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 Fique com Deus!